No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e disporstos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nessa comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada, massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a Estado em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios-sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram, intencionalmente, os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico, que degenerou em violência, o tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, quebraram vidraças e portas, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, picharam monumentos e fachadas, invadiram gabinetes de autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos. Para os que nele tomavam parte, mentores, executores, instigadores, financiadores, autoridades omissas ou coniventes, o 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só, invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A ideia era viabilizar a decretação de um Estado de sítio ou impor um outro instrumento jurídico que produzisse efeitos similares, como a decretação de uma GLO, sob a liderança das Forças Armadas, para impedir a instalação de uma suposta ditadura comunista no Brasil. Faltou-lhes, porém, ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e a agrupamentos isolados. Limitaram-se a cinco milhares de pessoas capturadas pelo discurso do ódio e pelas teorias conspiratórias de fraude eleitoral. Obrigado.